Meu nome é Bruna, trabalho no Centro de Excelência e Informática Philips, faço faculdade de comércio exterior, tenho dois filhos e estarei representando o Brasil nas Paralimpíadas de 2020 em Tóquio. Há dez anos, quando aconteceu o meu acidente, fiquei muito triste, não aceitava o que tinha acontecido comigo, até que a Philips me encontrou, me deu essa oportunidade e me sinto muito melhor do que estar em casa, até com depressão. E aí foi onde eu também entrei no esporte. Trabalhar na Philips, como eu posso dizer para vocês? Mudou a minha vida, me sinto muito bem quando estou aqui e o ambiente também, a Philips é totalmente adaptada, isso me traz desafios e eu gosto de ser desafiada. O mais importante para trabalhar na Philips é você querer ter desafios.